Como multiplicar números de 3 algarismos rapidamente? A dica é o seguinte, primeiro a gente faz um cálculo na vertical, depois cruzado, depois em formato de asterisco, cruzado e vertical. Acompanha, vertical, 1 vezes 5, 5, agora cruzado, aí você faz com os 4 primeiros números aqui, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15, 15 com 4 dá 19, aí você põe 9 e sobe 1. Agora em formato de asterisco, assim, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 4 dá 12 com mais 1, deu 24, aí você põe 4, sobe 2. Agora cruzado com os 4 últimos, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8, 8 com 3 dá 11, com 2 dá 13, sobe 1. E para terminar, vertical, 2 vezes 1, 2 com 1, 3.